Agora vamos falar de judô, né? Pra mostrar aí o início dos treinos da temporada 2018. Um treino um tanto diferente. Todos esses rostos aí já bastante conhecidos e campeões no judô. São os veteranos no esporte aqui de Mato Grosso que se reuniram no final de semana. É uma satisfação, primeiro, ter a honra de poder realizar esse evento aqui na minha academia. Realmente aqui tem todos os meus senpais que a gente chama, né? Os mais graduados aí que eu me espelhei até em alguns deles na minha infância. Professor de educação física meu e a galera se reunir pelo judô, pela convivência, pela harmonia, pra construção e pra divulgação, pra aumentar a prática do judô. É tudo de bom, né? E eu poder fazer parte disso é ótimo. Eu acho que eles servem de exemplo pra nós, atletas, pra molecada, que o judô não tem data pra acabar. Esse encontro aqui no Davi Moura é muito importante porque tem professor de várias etapas, várias idades. Eu, por exemplo, eu tô debutando agora, 62 anos. E tem o professor Francisco também da mesma faixa de idade, 62. Tá todo mundo prestigiando. Dos novos aos mais idosos, né? Esse foi o desafio do Judo Master Brasil que aconteceu simultaneamente em vários estados do país, reunindo atletas veteranos da modalidade e proporcionando a troca de experiência entre eles. A ideia é que esse encontro aconteça uma vez por mês. Isso aqui é um desafio nacional do Judo Master Brasil. É um evento a nível nacional mesmo. Nós estamos hoje com 23 estados. São 29 lugares treinando ao mesmo tempo. A ideia nossa é atingir a mil praticantes de judô da categoria veteranos no Brasil. E eu acredito que a gente vai estar conseguindo. E aqui em Mato Grosso a gente tá reunindo aqui na academia do Davi Moura, né? Já agradecendo o espaço aí por ele. Com todos os veteranos aqui de Mato Grosso que a gente conseguiu reunir, né? É uma experiência nova que tá acontecendo no Brasil inteiro. A Federação Mato Grosso é parceira, como a Confederação Brasileira de Judô também. E isso é salutar, porque a criançada vê os mais velhos dando exemplos. São ex-campeões. Tem o caso do Fenelon Miller, que já foi campeão sul-americano. Tá o filho dele hoje aí, o Davi. E outros, né? Tem o caso do Dr. Vlad, que é um médico e tá dando exemplo. E vai pra Mundial Master. Vê aqui, deu uma palavrinha pro pessoal. Então, o que interessa é essa comunhão entre os mais velhos e os mais novos. E a gente se acerta no tatame aqui, tá todo mundo lutando aí. E hoje é o dia dos Masters. É uma apresentação do pessoal Master, treinamento dos mais velhos. Até porque a gente não aguenta muito os mais jovens. O início do ano é um momento de preparação para todos os atletas. Davi Moura, por exemplo, já encerrou as férias e deu início aos treinos para os próximos campeonatos. Aproveitando, claro, os conselhos dos mais experientes. Eu já estou me preparando para o Gran Zona da Rússia, que ano passado eu consegui ser campeão. Espero manter esse resultado. Vai ser dia 15, 16, 17 de março. E depois eu vou para a China e depois eu vou para o Japão treinar, me preparando para o Mundial. Espero que 2018 seja tão bom quanto 2017. Eu acho que tem tudo para ser. Eu tenho melhorado cada vez mais, amadurecido. E a tendência é, a gente sabe que o judô é um jogo, mesmo estando bem preparado, a gente às vezes perde. Mas a tendência é que meus resultados se mantenham bons e eu me mantendo muito bem no ranking. E trazer essa vaga olímpica a princípio para Cuiabá e Mato Grosso. E se Deus quiser, uma medalha olímpica também em 2020. A começar por ele, o futuro do judô em Mato Grosso promete muitas vitórias.